A gente brinca sem bala A gente brinca sem você e você não vive sem Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a nova, que é? Eu a pronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a nova, que eu sou vagabundo Vai me chamar, vai novinho, vai! Aí! Tchau! 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 Tchau!